Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Decoração de Casa. Eu me chamo Giovanna e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você vai decorar o seu banheiro sem armários. E para você conseguir organizar um banheiro sem armário, eu montei uma lista com um arsenal de dicas que vão te tirar do sufoco na hora de deixar tudo arrumadinho. São 10 itens para você usar e tenho certeza que você pode até combinar alguns deles, tá bom? Colocar uns na parede, outros no chão e tudo vai de acordo, claro, com a sua necessidade e o seu gosto. Até mesmo como prateleiras, cerços organizadores, caixotes, espelheiras e porta-revistas. Você vai ver inspirações de banheiros organizados com esses e outros itens também. Além da nossa dica de ouro que fica pro final e é uma forma super charmosa de organizar e decorar o cômodo ao mesmo tempo. E depois de assistir, não esqueça de conferir os links aqui na descrição do vídeo com mais dicas de decoração e organização pro banheiro. Aqui na tela já tá aparecendo um vídeo onde tem 50 modelos de brateleiras pro banheiro, onde você pode se inspirar na hora de escolher as suas. Então você curte esse vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Isso ajuda muito a gente. Vamos às dicas? A primeira dica é prateleiras e nichos. Então vamos começando com as prateleiras e nichos. Você pode aproveitar os espaços ao lado e acima da pia e do vaso sanitário, né? Pra você poder instalar as prateleiras e nichos. É muito bom manter ao alcance das mãos tudo o que você mais usa no dia a dia. E é claro, expor itens decorativos como algumas plantinhas. E dá pra escolher entre modelos diferentes, como as prateleiras de vidro ou em MDF. Segunda dica é cestos organizadores. E temos como opção também os cestos organizadores que são ótimas alternativas pra não deixar tudo espalhado pelo banheiro. Você pode colocá-los em cima da pia, caso haja espaço, ou cestos maiores embaixo dela, em prateleiras ou em caixote de madeira. Terceira dica é caixote de madeira. Os caixotes de madeira funcionam como os nichos, trazendo um visual mais super rústico pra decoração. E você pode colocá-los no chão, em dupla ou instalar na parede também. O mais legal deles é que o item já muda completamente a decoração. Quarta dica é espelheira. Investir em uma espelheira também é uma boa opção. A peça pode acomodar os produtos menores de uso diário e você também pode escolher entre vários modelos e tamanhos, com ou sem prateleiras ao lado, por exemplo, onde já cabem até outros itens e objetos decorativos. Quinta dica, cestos organizadores com ventosa. Os cestos organizadores com ventosa, eles podem ser colocados dentro e fora do box pra poder acomodar os itens menores e mais leves. Você consegue encontrar modelos com design mais trabalhados e até com cores que são super fofos e já podem fazer parte da decoração do banheiro. E se você quer mais dicas de decoração pro banheiro, comentar aqui embaixo sua sugestão. A gente ama a interação de vocês e também as sugestões. Sexta dica, prateleiras de vidros no box. As prateleiras de vidro, elas podem ser colocadas dentro do box também. E aí você já deixa lá os itens que você usa só no banho, pra já deixar o espaço sobrando na pia. Sétima dica são os porta-revistas. Alguns modelos de porta-revistas, eles podem ser usados pra ajudar na organização do banheiro. Como os porta-revistas de chão, esse último com a vantagem de poder mudar facilmente de lugar. E o importante é que você escolha o material certo, de acordo com o que você vai pretender guardar. Na nossa oitava dica, nós vamos falar das banquetas. As banquetas são itens super fáceis de achar com preço bem em conta, a depender do material. E pra o banheiro, o mais indicado são as de plástico. Já que as de madeira, elas podem molhar e estragar com o tempo. Mas as de madeira rústica, elas também são lindas e aí dá pra colocar alguns itens de uso pessoal diário nelas, que vão ficar sempre à mão quando você for precisar. Nona dica, carrinhos pra banheiro. Os carrinhos pra banheiro, eles são super charmosos e é uma forma muito criativa de você poder organizar o local. Você pode colocar um ao lado da pia ou em um cantinho que seja sobrando e já deixar tudo que precisa sempre à mão. Além de usar, né, pra poder guardar outros itens que ficariam nos armários, como as toalhas. Décima dica, cestos de vini. E nossa dica de ouro são cestos de vini, que fazem parte até dos projetos de decoração dos banheiros mais sofisticados. Eles são atemporais e combinam perfeitamente com qualquer tipo de banheiro. O espaço sobrando embaixo da pia, ele pode ganhar um conjunto desses cestos pra poder acomodar as toalhas, os panos de chão, rodo de papel higiênico e produtos de limpeza. Pessoal, esse assunto foi maravilhoso. E se você quer ver mais vídeos com várias dicas incríveis, confere outros vídeos que a gente tem disponíveis aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha nesse vídeo, ativar o sininho de notificações que a gente sempre tá postando várias coisas incríveis e compartilhar com os amigos. Foi isso. Obrigada pela atenção e por ficar aqui até o final comigo. Até o próximo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho